E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente, pra mostrar pra vocês como instalar e jogar o jogo The Elder Scroll Chapter 2 Darker Fall no Windows, no Windows 10, Windows Vista, Windows 8, tanto faz o Windows que você utiliza, você consegue ainda jogar Darker Fall. Um jogo muito antigo, de 1996. É, 1996, saiu apenas para PC. Pô carneiro, a gente consegue jogar? Consegue, consegue sim. Só que tem um detalhe, você não consegue instalar ele diretamente no Windows, você tem que instalar ele no DOS. Como é que você faz? Eu vou explicar pra vocês. Mas é oficial, carneiro? É oficial. É oficial. Não é jogo pirata, você não precisa baixar em torrent nesses sites estranhos, não. É oficial pela Bethesda. Você consegue baixar tanto o Arena, que foi lançado em 1994, que é o primeiro The Elder Scroll, e também consegue baixar o Darker Fall lá. Ok? Então, como é que eu faço, carneiro? É simples. Todo o link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Tá aqui embaixo. Você vai entrar no site da Bethesda, no site oficial da Bethesda, ok? E vai entrar em The Elder Scroll, vai cair nessa página aqui, em Games, beleza? Se você quiser entrar direto, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar direto, que é esse link que tá aqui em cima, beleza? The Elder Scroll.bethesda.net em Darker Fall. Chegando aqui na página, você vai descer, tá o trailer aqui, tá vendo? Tá as imagens. Tem aqui, ó, Download the Full Game, onde você consegue fazer o download total do jogo. Só clicar aqui, e o download vai iniciar. Tem 140 megas, rapidinho você abaixa, beleza? Se você quiser o Arena, é fácil. É só você vir aqui em Games, e clicar aqui em Arena. Você também consegue baixar aí o Arena, que foi o primeiro The Elder Scroll, em 1994, também instalado em DOS. Ok? Então, vamos lá. Depois disso, você vai entrar aqui no emulador de DOS pra Windows, que é o DOS Box. Também vai estar um link na descrição do vídeo, lá embaixo, ok? O que eu vou fazer? Vai fazer o seguinte, cara. Você vai clicar aqui, ó, em Dall Box. Você vai clicar em Windows, ok? Ele vai abrir uma outra tela. Na outra tela, ele vai contar esses segundos aqui, e vai começar o seu download. Ok? Se você tiver aí travado, é só você clicar em Download direto, beleza? Aí já baixou aqui. Depois que baixou esses dois arquivos, eu até separei aqui, deixa eu trazer pra vocês. Então, aqui em Downloads, vai estar esses dois arquivos. DF Install e o DOS Box. Ok? Primeiro, vamos instalar o DOS Box. Muito fácil. Clica duas vezes. Sim. Próximo, que é Next. De novo, próximo. Install. Vai instalar rapidinho. Close. Ok. Ele vai instalar um atalho lá na área de trabalho. A outra parte é aqui, ó. DF Install. Você tem que ter o WinRAR instalado, tá? Que é o contactador de arquivo. Aí você vai clicar aqui, ó. Com o botão direito, extrair para DF Install. Extract to DF Install. Aí ele vai extrair aqui. Vai demorar um pouco, tá? Que os arquivos estão totalmente compactados. Vou editar aqui pra vocês. Então, depois que descompactou toda a pasta, você vai entrar aqui na pasta. Ok? Aí vai estar essas duas pastas aqui, ó. Você vai clicar nas duas pastas. Vai selecionar as duas pastas. Botão direito. E vai apertar em recortar, para tirar daí. Ok? Aí você vai lá no meu computador. Aqui no Windows 10 é este computador. E vai entrar na unidade C. Ok? E aqui na unidade C, você vai apertar o botão direito. Qualquer parte aqui da tela. E vai colocar em novo. Nova pasta. Ok? Aí você vai colocar o nome do jogo. Ou qualquer nome que você quiser. Ok? No meu caso, eu vou colocar aqui. Dagger. Vou colocar Dagger. Com 2G mesmo. Dagger 1. Vou colocar Dagger 1. Pronto. Vou entrar na página Dagger 1. Colar. Tanto faz o nome, tá pessoal? Pode ser Dagger. Pode ser o seu nome. Pode ser o que for. Dagger 1. Tá pessoal? Tanto faz o nome. Você pode colocar o seu nome. Pode colocar DOS. Pode colocar Dagger. Tanto faz o nome. Então eu escolhi Dagger 1. Porque Dagger, eu fiz uns testes antes, já está aqui, tá? Então o nosso do vídeo aqui vai ser Dagger 1. Então fui e copiei as duas pastas que estavam lá no download. Ok? Agora, de fato, a gente vai começar a mexer. Então o que você vai fazer? Você vai voltar aqui no C2 pontos. Você vai entrar em Arquivos de Programas. E vai procurar a pasta DOS Box. Ok? Aqui em DOS Box, você vai entrar nesse arquivo aqui. DOS Box 074 Options. Pode ser que para você esteja Configuration, tá? Se você pegou uma versão anterior. Mas creio que você vai entrar lá na página que eu indiquei. Você vai pegar 074. Clica duas vezes. Ele vai abrir esse bloco de notas. No bloco de notas, você vai procurar a parte que está escrita assim, ó. Men Size. Que é o tamanho da memória. Ok? Se tiver 16, ou tiver XX. Se tiver assim, ó. 16. Você vai alterar para 32. Ok? Coloque 32. Feito isso, colocando 32. Você fecha. Ele vai pedir para salvar. Você salva. Beleza. Já configurou. Esse aqui é o ícone. Que é o aplicativo do DOS Box. Vai ter lá na sua área de trabalho. Mas vamos clicar aqui direto. Ele vai abrir essas duas telas aqui. Beleza? Perceba que está aqui, ó. Z2 ponto está piscando aqui. Você tem que clicar... Desculpa, errei a palavra. Você tem que clicar nessa janela menor aqui. Em qualquer parte. Aí você vai ter que digitar alguns comandos. Vamos lá. Você vai digitar isso aqui, ó. Eu também vou deixar os comandos aqui embaixo na descrição, tá? Mas você vai digitar... Monte. Significa montar. C... Ó, eu dei um espaço. Vou falar tudo, na verdade, ó. Monte. Espaço. C... Espaço. C... Dois ponto. Barra. O nome da minha pasta era Dagger1. Então eu vou colocar Dagger1. Você pode colocar o nome que você quiser. O nome da pasta que você criou lá no C2 ponto. Não esqueça, hein? Então eu vou colocar Dagger1. Espaço. Menos. Geralmente fica na frente do zero no seu teclado, tá? Se você estiver usando um teclado comum, fica na frente do zero, numérico, em cima das letras. Então, menos. Free. Pessoal, a voz tá diferente porque no áudio da gravação não saiu. Então eu vou falar aqui pra vocês, tá? Gravando por cima. Então você vai colocar menos FreeSize 1000. E vai apertar Enter. Conforme tá escrito aqui embaixo agora. Ok? Agora, nós iremos montar aí a unidade D. Que é a unidade do CD-ROM. Beleza? Então você vai escrever Monte D. No meu caso eu coloquei D. Você tem que olhar lá no seu computador com a unidade que você não tem. Por exemplo, se você tiver D, você pode colocar qualquer letra. E, F, G, H. Tanto faz. Você tem que colocar a unidade que você não tem, beleza? Então eu coloquei D. Então vamos pegar do início. É Monte Espaço. D Espaço. C dois ponto barra. Nome da minha pasta. Que é Dagger1. Barra D F C D Espaço. Menos T Espaço. CD-ROM Espaço. Menos Label Espaço. Daggerfall. Que é com D maiúsculo. Beleza? Acho que agora vai voltar o áudio do vídeo. Acho que vai até repetir o que eu falei agora. Peço paciência pra vocês. Espaço. Aí você vai colocar D maiúsculo. Dargan. Carneiro, o que você tá fazendo aí? É simples. Primeiro eu montei a unidade C no DOS. Depois eu montei a unidade D. Que vai ser o CD-ROM. Que ele vai emular a unidade de CD-ROM que tá dentro daquela pasta. Ok? Então eu montei o CD-ROM aqui. Beleza? Aí verifique se apareceu Drive D está montada como CD-ROM na unidade TAL. Beleza? Agora tá certo. O que nós temos que fazer agora? Quem é antiga aí manja de DOS. Quem é antiga aí manja de DOS. Você vai colocar D, dois pontos, ENTER. Então eu acabei de entrar na unidade do CD-ROM. Beleza? Agora na unidade do CD-ROM eu vou colocar STALL. Que é I-N-S-T-A-L-L. Vou começar a instalar o jogo. Simples assim. É. Agora aqui. Aqui vai ser simples. Tá vendo que minha setinha tá no Windows ainda, né? Então eu vou clicar em cima. Agora eu fiquei dentro da janela do jogo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Continue. Eu aceito os termos. E vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá vendo que tá a janela pequena. O que você pode fazer? Se você clicar em cima da janela. Tá vendo? Vai ficar a setinha ali do jogo, ok? Se você segurar o ALT e dar um ENTER. Ele amplia para a tela toda, ok? Então aqui, ó. Nós vamos aqui, ó. STALL THE GAME IN YOUR HARD DRIVE. Aí você vai selecionar a segunda opção. CHANGE THE STALL SIZE. O tamanho do arquivo, né? Seria ali. Seria o médio, né? O full. Então a gente vai colocar em Huggle. Que é o maior. Que fica com o maior de detalhes no jogo. Se eu colocar YES. Que é a primeira opção. Para instalar. Esse tamanho. O tamanho bom, né? Sim. Eu quero instalar esse jogo aqui. Que seria no C. DAGAR. Tá vendo? Então vamos instalar. GO AHEAD E STALL THE GAME. Beleza. Preparando para instalar. Agora é só aguardar aí a porcentagem. Completando o 100%. Ele vai aparecer essa tela aqui. Ele vai pedir para você configurar agora. A placa de som. Então você vai clicar em YES. Vai quebrar a tela assim, tá? E vai entrar nessa outra tela. Nessa outra tela aqui. Não tem mouse. Então você tem que ir com. As setinhas do seu teclado. Ok? Então você vai ali em. AUTO DETECT. A primeira opção. Aperta ENTER. Aí você vai em. DETECT. Que é a primeira opção. ENTER. OK. ENTER de novo. Aí ele vai trazer ali. Tá vendo ali em cima? Som de BLASTER. E som de BLASTER aí ele traz, tá? A sua placa não precisa ser essa. Mas ele sempre vai trazer essa placa. Você dá OK novamente. Aí você vai aqui ó. SELECT MID. Que é a terceira opção. Você vai selecionar. A som de BLASTER 16. Que foi o que ele achou lá atrás. Vai aparecer essa porta. 388. Vai dar ENTER também. E dá OK novamente. Depois você dá OK. Salvar as configurações. Sim. Ali vai sair. Ali vai voltar lá. Pra instalação tá completa. Você dá OK novamente. OK. Vai quebrar a tela. E você vai retornar lá para o C2 pontos. Beleza pessoal? Então depois disso. O que você vai fazer? Você vai escrever. DAG. 213. Aí ele vai perguntar assim. Você quer fazer um update agora? Você aperta Y. Então ele vai começar aí. Vamos falar aí. Descompactar os pacotes do jogo. Beleza? Ele vai trazer aí que existe um problema aí. Você dá YES novamente. Pronto. Tranquilo. Agora. Você vai escrever. DAG. Que é o jogo. E ENTER. Pronto. Simples assim pessoal. Sejam bem-vindos. Para um jogo fantástico. De 1996. É. Que é o jogo. DARGENFALL DA BEFESDA. Beleza pessoal? Aí eu vou fazer assim. Eu não vou. Trazer para vocês aí. O começo do jogo. Eu vou esperar que vocês. Instalem para ver o começo desse jogo fantástico. No começo ele é um pouco difícil. Já aviso para vocês. Tá? É diferente. Você não controla no mouse. Que nem os jogos atuais. É um jogo de 1996. Se vocês quiserem. Deixem aí na descrição. Tá? Deixem aí na descrição não. Perdoe. Deixem aí nos comentários. Que eu faço um gameplay desse jogo aqui. Beleza pessoal? Isso também dá certo com a arena. Da mesma forma. Alguns comandos vai mudar. Só alguns mesmo. Tá? Mas o resto é tudo igual. Beleza pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês aí. O jogo. Tavern Falls. Mas tem um detalhe. Para você sair. É só apertar em. EJIT. Ele vai quebrar a tela. Ele vai cair lá na tela do DOS. Ok? Se você quiser sair. Você. EJIT. Simples assim. Aperta ENTER. Ele vai sair do DOS. Ou se não. Você vai estar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês verem. Se tiver aqui aberta a tela. Se você quiser sair. Ou você escreve EJIT. Ou você aperta ALT ENTER novamente. E fecha a tela aqui direto. Simples assim. Beleza pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a conseguir jogar o DOS 2. Feito em 1996. Pela Bethesda. Beleza pessoal? Então. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar para os seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Fui! 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 Obrigado.